Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com shapes 2 e agora né já entregando aqui o esses materiais aqui né agora ele fica mostrando aqui um estoque né e eu não sei exatamente para que que serve esse estoque mas agora pelo menos tá fazendo entrega aqui é o que ele fica pedindo aqui em cima né o próximo seria esse aqui de novo porém agora em cima ali com um círculo com uma cortezinho nele ali eu não sei não vi esse cortezinho ainda não sei nem como é que faz não sei se já sai pronto eu dou uma puxada aqui para trás aqui ó tem aqui ó e tem aqui e aí outra coisa tá galera o que vocês veem nessa série aqui é o tempo que eu tô jogando no jogo tá eu não fico jogando em off não fico vendo nada em off desse jogo aqui então todo todo o desenvolvimento que eu tenho aqui no jogo aqui é é é orgânico tá é orgânico então não adianta tentar ficar comparando com evoluções de outros ou com a sua própria evolução porque o que eu tô fazendo aqui é orgânico né é o que dá para fazer aí eu não tenho tempo eu tenho outros jogos jogos que são mais importantes no canal para e me dedicar né do que me dedicar a esse jogo aqui que assim para falar a verdade eu nem gostei tanto assim tá é um joguinho legal tal mas em termos de os jogos parecidos eu preferia muito mais jogar Factor Town tá eu preferia muito mais jogar Factor e tal do que esse aqui mas infelizmente o Factor e tal ele não é bem visto o céu e o próprio desenvolvedor aí tá na expectativa aí dele fazer o Factor e tal dois né então no aguardo aí até o momento né mas é é um jogo que dá para você perder algum tempinho aqui jogando dá para você se divertir realmente não não é um jogo ruim né não é isso que eu tô falando não jogo ruim é um jogo legal tá mas se fosse para em termos de preferência eu prefiro Factor e tal é eu liberei aqui a base de pintura mas eu ainda não mexeu fiz isso aqui só até agora né vamos ver como é que funciona esse negócio de pintura aqui que eu não faço ideia deixa eu pôr uma plataforma aqui para fazer testes dessa forma aqui e aí tá puxando aqui o tubo aí ele tá falando para colocar base de pintura colocar aqui tubulação bomba base de pintura é ele tem o que é isso ah tá ele tem a entrada Ah entendi a esteira passa por em linha reta peraí deixa eu ver aqui vai ter o cano e encaixa aqui Ah tá beleza aí dentro do cano ele fica com essa característica aqui 7200 litros três seis nove e aí para pintar eu teria que passar então a peça por aqui né tem alguma aqui perto tem mas já é azul eu tenho que entregar essa e aqui eu tenho que pegar essa aqui 360 piscando aqui ah então é aqui o estoque aqui dela deixa eu ver não não é não é você tá aumentando ainda lá ainda tá aumentando e tá desse aqui para depois vamos focar no no Marco Ah tá aí ainda falando aí a respeito galera não adianta tá esse aqui não é o tipo de jogo que 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 adianta você ficar falando Marcelo se você pega a peça quadrada você gira ela para a esquerda e se você corta ela de novo você joga por cima ela vira uma diagonal mano esse tipo de comentário não faz sentido eu não vou abrir o jogo e ficar olhando o comentário e tentando adivinhar o que que você tá falando é um tipo de jogo que não adianta mano você só aprende jogando mesmo não tem o que fazer não tem o que fazer tanto é que boa parte aí da das coisas aí que eu que eu fiz no começo do jogo eu vi que tava completamente errado mas aí eu fui aprendendo sozinho né não teve jeito eu preciso pintar de vermelho isso aqui ó e também tem o detalhe né normalmente quando vocês estão vendo esse vídeo aqui né eu já tô sei lá 5 6 episódios à frente então normalmente é mais os membros mesmo que que conseguem ainda me dar algum algum direcionamento do jogo e é onde tem nossa tem vermelho ataque vermelho tá aqui aí eu tenho que pintar a metade de um quadrado então acho que eu tenho que separar um quadrado e onde tem quadrada aqui fora esses daqui aqui não é que não é é tem quadrado do lado da base né e na verdade eu tô usando os dois e tá mas eu tô usando mais do que deveria né tá sobrando quadrado é esteira parada vou fazer o seguinte aqui então eu preciso puxar a tinta vermelha tinta vermelha vamos lá vamos com calma extrator de fluido e puxar para cá e botar aqui as extratoras vermelha esse aqui vem para cá esse aqui vem para cá agora eu tenho tinta a tinta vermelha aí eu tenho que chegar com essa tubulação e lá perto daquele quadrado lá né e é bom trazer ela tipo para cá e puxar ela por aqui mesmo mas que tem um update nessa aí um update aí e agora dá passar direto ele faz o a ponte automático quando você passa a essa esteira aqui é eu vou por aqui ó e eu vou por aqui por enquanto eu vou fazer só para teste eu não vou fazer nada que seja é fixo não tá eu quero só mais testar mesmo depois eu vejo o que que dá para fazer e vamos colocar aqui uma seria o que seria isso aqui seria uma base de pintura e uma base de pintura né aí não faz muito sentido a pintura entrar por aqui o certo não seria a pintura entrar pelo lado ou direito ou esquerdo aí tanto faz tipo isso aqui mas eu acho que não será que dá para pintar oito esteiras nesse aqui eu acho que não dá né tirar aqui e algo mais ou menos assim ó assim e aí essa esteira aqui eu colgaria ela aqui e ficou assim e aí eu colgaria ela aqui e ela tá saindo só por baixo tá e aqui já vale a pena eu gastar alguns pontos de pesquisa aqui para melhorar a velocidade de entrega alguma coisa assim deixa eu ver o que tem aqui de de novo tem etiqueta tem o terceiro andar que custa 50 tem uma fundação em ter essa fundação em ter interessante para fazer aquela de corte né e para separar os dois lados fundação quatro caramba custa 90 assim a introdução afiação desbloqueia fios sinais filtros leitores sabe isso aqui é automação né e depois mais um monte de coisa aí tem reservatório de líquido caramba o cano passando 7.200 precisa indo no reservatório acho que eu vou gastar um pouco aqui na nas melhorias ó 2 2 2 é a entrada do vórtice ah tá para aumentar a quantidade de esteira que pode não não precisa desse aqui por enquanto aí sobrou 10 eu faço velocidade de esteira melhorar a velocidade da esteira pronto opa já deu uma melhorada aqui já deu um negocinho diferente aqui eu tenho que dar entrada a tubulação aqui é vamos fazer uma uma base de pintura geral não é bomba é isso aqui é simples né é um só né o que ela tá mostrando aqui que tá vindo por baixo e por cima tá certo não como é que nós faríamos isso aqui quatro esteiras por baixo quatro esteiras por cima né eu acho que é assim ó uma duas três quatro é vou ver se eu puxar essa aqui deixar o espaço no meio assim e assim e aí eu ver um dois três quatro quatro ele pinta quanto não vi né um pinta 30 devia ter olhado antes consome 10 litros cada um é isso eu vejo aqui tá escrito né então são quatro esteiras por eu preciso de quatro para uma esteira tá porque são 30 por minuto e eu preciso de quatro tubos quantas máquinas deste tipo um lançadora de fluido consegue abastecer ou consumir lançadora de fluido que é a lançadora de fluido base de pintura lançadora de fluido será que é o cano aqui lançadora de fluido eu acho que é o cano 10 litros por item 300 litros por minuto ela consome 3, 6, 9, 12 cada eu consigo só passar 12 por enquanto né eu teria que fazer a pesquisa para liberar o conector aqui ó e aí eu não tenho no momento então são quatro desse aqui por esteira posso colocar um do ladinho do outro? acho que não né posso um dois três um dois três é fazendo isso qual que é o problema 3, 6, 9, 12 é só um cano daria conta aqui eu seria de mais um cano para cada um e aí eu não posso usar o segundo ah tá eu vou ter que fazer um só para tudo né vou passar o cano aqui só para ver como é que fica que eu não faço ideia ah quando todos conectam no caso aqui eu estou pintando um botar as esteiras aqui ah não peraí antes de pintar eu tinha que cortar calma aí vou fazer um corte aqui é e pior que o meu corte separa ele sai para os dois lados né tem que tirar aqui depois eu tenho que montar de volta deixa eu ver aqui minha base de corte ela tem que ficar aqui assim daqui ele vem para cá aí vai separar os dois lados certinho aí o lado direito o lado leste tem que ser pintado então a pintura seria aqui é eu acho que aqui seria uma base pequena mesmo de pintura né porque não dá para usar os dois superiores pelo menos por enquanto enquanto eu não libero o terceiro andar talvez todos estão conectados só limpar aqui pronto ô droga ele puxou de novo o lado que eu tenho que pintar é esse aqui vou arrancar isso aqui fora mas esse aqui já está quase pronto já peraí aqui para cá ele não faz a ponte saindo direto da esquerda ele também parece que não faz ponte aqui é aqui ele faz e eu estou trazendo o lado errado para cá para a pintura né Zé o lado de lá que pinta esse lado aqui agora está pintando certo agora eu consigo pintar um por enquanto deixa eu só ver o que acontece se eu lugar isso aqui aqui vou ter que passar por cima eu consigo fazer isso consigo mas eu travei o outro ali né mas eu consigo fazer isso aqui ah enquanto não tiver tinta ele não pinta ah tá depois os outros aqui eu faço uma pequena eu vou transformar isso aqui numa pequena então vou dar um ctrl c aqui ctrl c vamos arrancar isso aqui fora transformar isso aqui numa pintura pequena uma base pequena ctrl v eu sei que a quantidade não bate tá mas depois quando eu liberar mais mais entradas eu e aí deixa eu já fazer né dois, três, quatro esse aqui vem para cá na verdade eu posso fazer todos por cima já né aí passa por baixo é verdade passa aqui ó aqui aqui e aqui é isso aqui ficou fora do padrão é isso então isso aqui não tem ó isso aqui não tem no episódio passado eu queria ter arrancado só a parte de cima né era só ter virado para a visão superior aqui ó ah tem que deixar assim por enquanto porque eu não tenho ainda todas as entradas vem por enquanto deixa assim e aí vai sair do jeito que entrou aqui 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 e aqui é preciso liberar o conector mesmo enquanto eu não liberar quanto é que custa o pior que eu gastei mano ah custava 25 ó extensor de fluido tem que fazer entregas para me dar mais ciência porque senão vai vai me complicar e aqui nós vamos fazer a junção né que é pegar isso aqui e isso aqui na verdade tá errado né tá errado os dois estão saindo por baixo aqui tiro aqui eu já tenho a plataforma que faz de baixo para cima que seria essa aqui certo aí nós vamos unir ela a uma plataforma de montagem que é essa aqui esse vai chegar por cima esse vai chegar por baixo só o hate aqui que esse aqui conecta aqui e esse aqui conecta aqui tanto faz né quanto faz o importante aqui vai chegar por cima mas eu acho que não vai montar porque ali está saindo a esquerda e aqui está saindo a direita não vai montar nada ela está entrando invertido não mas como é que eu faço ah caramba isso aqui é só eu copiar né aí está vendo é esse tipo de burrice mano que tem que passar é só eu copiar essa bagaça aqui 1 2 3 não peraí copiei errado tem que copiar aqui com ctrl c 1 2 3 simples aí ó esse aqui vira a segunda esse aqui vira a terceira está vendo na cara na cara esse tipo de vacilo todo mundo tem que dar mano não adianta não adianta você deu esse vacilo eu estou dando puxa esse aqui puxa esse aqui e puxa esse aqui faz parte do aprendizado tem que vacilar aí enquanto eu não tiver a extensora é só eu aumentar a quantidade de extração dá na mesma no final dá na mesma né eu tenho o máximo de coisa que eu consigo tirar desse desse cluster aqui ó tem o máximo de extração tá e agora eu consigo pintar todos né agora ficou legal acho que agora vai ah beleza então a entrega vem daqui pra lá né vou usar esse cantinho aqui que eu acho que eu não vou conseguir usar ele mais né então peraí não dá pra fazer curva direta entendi tem que fazer isso aqui tá vendo se eu tentar fazer uma curva direta aqui ele não aceita tem que pegar pelo menos um bloco a frente pra fazer a curva ele não desceu aqui não desceu porque precisa de um acabei de falar ah deu certo ele só fez uma mais aqui e entra aqui eu vou perder um círculo ali se eu fizer isso vou puxar pra cá então e assim vai estranhar essa curva aqui aí pronto pra eu não perder esse caso eu preciso desses círculos né já tô perdendo um aqui cadê vai começar a puxar os outros tem que tirar essa parte aqui agora mas eu acho que não tem problema vai zoar essa primeira esteira se eu deixar assim arrancar isso aqui então e no episódio passado se eu não me engano eu queria arrancar só a parte de cima era só eu ter mudado pro segundo andar era só ter mudado pro segundo andar e ter feito isso aqui aí eu não consigo apagar o de baixo tá começou a chegar o líquido por que que não tá pintando por que que não tá pintando tá tudo conectado tá com o líquido dentro ó conteúdo 20 litros ah as esteiras aqui não tá plugada por que que fez essa curvinha nessas esteiras aqui não era isso não aqui e aqui agora ficou melhorzinho pronto agora eu tenho uma base de pintura pra qualquer cor no caso aqui né eu só não consigo dobrar né o rate dela ela só entra por baixo e sai por baixo também mas essa aqui eu acho que eu já posso salvar pelo menos por enquanto já é útil já essa daqui dá um save nela pintura pintura básica ou seja entra 4 sai 4 com o mesmo rate vamos trocar aqui esse ícone pra pintura e não tem ícone nenhum vai pra pasta de plataforma ah colocaram um botão de substituir agora na edição não tinha eu acho que não tinha tenho quase certeza porque eu tentei substituir quando eu comecei a jogar e não dava o jogo tá tendo constantes atualizações né opa tá acontecendo agora é só fazer a entrega uma duas três quatro eu consigo entender porque muita gente gosta desse jogo aqui e compara ele com outros jogos de fábrica e diz que tem a melhor parte dos jogos de fábrica é é porque você não precisa gerenciar recurso né tudo é infinito não tem falta de nada então por isso que acaba tendo essa digamos assim falsa impressão né de que é um baita de um jogo de fábrica mas na realidade é um jogo sobre gerenciar sua indecisão né você tem várias possibilidades de fazer a mesma coisa e você não consegue se decidir qual que vai qual que você vai usar porque você sempre tá em dúvida se a que você tá usando é a melhor ó agora tá certo ó agora o rate ficou bom então deu sete e duzentos mas peraí o tubo aqui ele não carrega sete e duzentos qual que é que carrega sete e duzentos é esse aqui ó tecnicamente eu posso puxar oito esteiras então né ó porque se esse tubo carrega sete e duzentos por minuto significa que ele consegue juntar quatro aqui ó ele consegue abastecer as quatro com um tubo só mas eu vou manter assim que assim tá mais separadinho mas ele consegue carregar sete e duzentos esse cara aqui essa esteira aqui por sua vez é tanto faz né ela sempre carrega o que jogar em cima dela não não sete e duzentos também só que vezes oito então um cano só tá vendo não faz não faz muito sentido isso aqui pra mim não viu porque que um cano só consegue carregar a mesma coisa que a esteira espacial consegue e essa esteira aqui ela carrega cento e vinte por minuto né a espacial e a esteira normal ah tá cento e vinte por minuto também é ficou o mesmo hate tá certo ok aceito minha derrota tá é para de falar mal do jogo e continua a pintar Marcelo agora a gente precisa desses dois aqui ó pra dar continuidade que é as duas pontinhas verdes que eu não tenho mas tem que ter aqui em volta né deixa eu ver se eu consigo trazer de algum lugar já uma que tem as duas ó tem aqui tem aqui eu queria uma já pronta aqui tem ó aqui tem eu tenho mil e cinquenta e três blocos pra trazer de lá é só eu trazer cortar pintar e entregar easy peasy tem verde aqui no meio do caminho ó aqui ó tá no esquema já já está no esquema essa aqui eu vou poder entregar em alta taxa né de entrega deixa eu só ver aqui ó eu preciso da base coletora já pintada não pintada não desculpa já a extração um extração dois aqui ó puxar pra cá pode ser por que não tá extraindo ah tá porque eu não fiz as por que será né hora hora um oxe que é isso Marcelo um dois três aí agora eu vou colocar já a superior já ao lado extração dois pra cá vamos tirar já no hate no talo um dois três beleza agora vamos juntar as duas e ela vai passar ali perto daquele verde ali ó caramba tá bem distante será que alcança lá eu tô construindo aqui mas talvez não alcance lá viu deixa eu ver quanto dá aqui de distância ah dá e sobra é isso vamos passar isso aqui aqui perto da pintura mais ou menos até aqui ó até aqui por enquanto este aqui e este aqui tá agora eu tenho que separar essa pingolinha e cortar não eu corto depois eu peraí primeiro a gente corta vamos puxar um pouquinho mais pra trás até aqui por enquanto aí primeiro eu corto é que essa de corte ah tá entendi ela só corta embaixo então vamos fazer o seguinte vamos transformar essas duas aqui na mesma e puxar duas eu faria quatro entregas né peraí deixa eu só puxar uma por enquanto pra eu entender o que eu tô fazendo porque eu tô acho que eu tô me enrolando aqui à toa peraí vamos lá deixa eu limpar as esteiras aqui pra tirar as partes de cima porque essa daqui ela é quatro pra oito então aqui ela vai sair dessa forma aí eu tenho que dar um giro nas duas e hipermutar não é isso? vou só fazer um teste aqui fazer um testezinho aqui ó aqui embaixo puxar uma pingolinha pra fazer aquele teste macetoso é aí eu dou um giro eu dou um giro e aí desse giro eu permuto é que eu preciso dos dois lados né eu teria que cortar de novo giro, corte e permuto é isso? não, aí eu transformei no mesmo eu teria que pegar o outro lado peraí meu erro aqui é que eu tô desorientado né o norte é pra cá essa daqui já tá certa nessa posição essa aqui já tá certa essa aqui eu faria um giro nela de 180 não, essa tá certa o giro é nessa aqui não é 180 é isso aqui ó seria isso e aí se eu permutar agora deu certo é isso corte, giro corte giro um lado e permuta depois pinta tá, deixa isso aqui de lado pra eu entender então eu preciso agora de um giro esse giro aqui no caso é de 90 horário eu tenho ele aqui ó 90 horário vou colocar coladinho não tem espaço deixa dois de espaço Marcelo 90 pra você se eu apertar o shift F eu transformo isso aqui num anti-horário acho que não né com isso eu vou ter eu tô dando giro se ele já tá numa posição ah é porque o norte é pra lá aí eu corto de novo e giro o outro lado corto de novo e dou um giro anti-horário nessa pingola aqui ó vou colocar junto porque senão eu vou colocar junto aqui giro anti-horário nesse aqui eu não tenho ainda a base de permutadora mas eu tenho de montar que daria na mesma né a permutadora essa daqui ela pega 15 e a permutadora 22,6 ah a permutadora tem um rate diferenciado 5,3 por esteira ah tem o mesmo os dois tem o mesmo rate a permutadora e essa aqui ó é que com a permutadora eu não preciso usar o segundo andar né essa é a vantagem mas aqui pra mim no momento fala a verdade tanto faz eu jogo um dos dois pra cima no caso aqui assim ó tem que dar mais um aqui assim este aqui já tá na posição correta o episódio tá ficando longo hein mas eu vou puxar ele pra cima vou colocar aqui então ó um dos dois tem que ir pra cima joga esse aqui pra cima e esse aqui encaixa lá assim e o resultado disso vai ser boa perfeito poderia ter colocado colado tudo aqui né tem muito espaço agora aqui ó até que eu tô acostumado a trabalhar com pouco espaço lá do outro lado mas eu posso simplesmente depois copiar tudo isso aqui e colar se eu quiser fazer outra né mas no caso aqui eu tô trabalhando por enquanto só com uma esteira que é pra eu não me perder tudo isso aqui eu copio e troco só essa esteira aqui né essa permutadora aqui essa como é o nome disso aqui esse giro horário eu transformo num anti-horário e agora eu preciso pintar isso aqui nós já temos a pintura eu não arrastei lá pra baixo ainda pintura básica que ela depende de quatro quatro entradas de pintura então extração de fluido eu não copiei né eu posso copiar aqui direto é que eu tenho uma pra cada três, quatro pegar elas assim e aí eu acho que elas já estão no esquema e tanto faz tem muito fluido aqui jogar isso pra cá pronto fluido verde tá na mão aí o que eu posso fazer aqui agora eu pego a base de pintura padrão coloco ela aqui pego a esteira a esteira devia grudar automático né ela vai cair aqui por enquanto não tem nada porque ainda não tem a tubulação vamos providenciar tubulação assim ó aqui 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 e aqui com isso o resultado vai ser o que eu preciso né vai aparece aparece demônio vamos ver e aí é tá certo é o que eu preciso é o que eu preciso e isso aqui agora vai lá pra entrega e consegui fazer dois marcos no mesmo episódio tá melhorando o rate tá melhorando o rate vou trazer isso aqui pra cá até aqui como eu tô usando só a esteira de baixo eu vou colocar aqui é de baixo pra cima e aí eu uso a mesma esteira aqui de entrega tá errado não é essa não de baixo pra cima é essa aqui aí certinho ih tá errado é um pra trás então não tem espaço aqui pra pra plugar e aqui eu finalizo com isso aqui assim e aí por cima aqui vai ir essa outra entrega eu simplesmente copio aqui e joga aqui pra cima eu não sei porque que eu tô entregando esse aqui ainda tem algum motivo ah tem tá aparecendo uma estrelinha ali ó ah tá aqui é o de marco né tá certo ancoragem joga pra cá ancoragem joga pra cá e ancoragem joga pra cá prontinho aí garoto agora sim entregando os dois marcos boa tá bom deu uma desenvolvidinha legal vai demorar pra começar a chegar lá esse aqui né e aí tem que dobrar o outro lado dele né essa dobra aqui dá pra fazer em off depois né esse aqui não preciso ficar fazendo aqui não mas tecnicamente seria tecnicamente não né basicamente seria copiar isso aqui tudo fazer diferente aproveitar que ainda tá aqui ó deixa eu tirar essa entrega seria isso aqui ó vamos ver se funciona ctrl c 8700 pontos de blueprint eu vou dar um shift f pra espelhar não era shift f era f é f é espelhamento normal e aí eu colocaria ele aqui ó o que vai sair aqui a orientação tanto faz não é se eu não me engano a orientação tanto faz se tiver girada por que que não tá mostrando mais pra mim só aparece de vez em quando o que que vai passar na esteira é mas fazendo isso lá eu vou ter que mudar a entrega né porque lá eu tô levando por baixo e tô invertendo aí eu vou ter que dar outra entrada lá por baixo e por cima eu só quero ver o que vai acontecer aqui agora acho que ele demora um pouquinho pra calcular quando é muito longa a distância ó deu errado deu errado espelhar não adianta não esse aqui ó é uma base anti-horária vou ter que ser horária ou na verdade eu teria que inverter isso aqui né a base horária viria pra cá é eu acho que não vai adiantar não eu trocar esse aqui ó esse aqui é anti-horária eu vou trocar por uma horária só pra ver mas eu acho que não vai adiantar não acho que essa aqui é horária deixa eu limpar tudo aqui ué eu não arranquei isso aqui não é assim ó limpar aqui que eu acho que tá dando ruim mas agora tá certo ó era só inverter lá mesmo o giro certinho bom é a rotação tanto faz né então essa entrega aqui eu não preciso girar é só pintar mesmo então vamos pegar agora aqui a pintura eu vou ter que fazer mais extração porque essa daqui é 1200 pra cada um eu teria que copiar isso aqui de novo então a gente faz isso aqui copia espeta aqui em qualquer lugar que funcione e puxa pra cá na verdade pra cá pra cá não é do lado é aqui ó aqui aqui pronto vai ser pintada de verde agora sim eu uno as duas é uma vai ter que ir por cima e a outra vai ter que ir por baixo né a gente faz o seguinte ó essa daqui eu inverto ela jogo ela pra cima beleza puxo as duas pra cá eu consigo passar ah dá pra passar por aqui ó mas só que infelizmente tá na mesma reta né mas tudo bem puxo ela pra cá pra não dar conflito ali embaixo coloco aqui e essa daqui eu plugo aqui ó e agora eu tenho duas fiadas de entrega desse aqui uma por baixo e uma por cima deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aí lá na frente eu tenho que mudar aqui ó isso aqui não existe mais esquece esquece e aí tem que ser uma entrega agora bruta aqui de duas fiadas de esteira vou conectar aqui será que eu não consigo copiar isso aqui não? não dá né porque fica pro lado ao contrário ah tem que fazer na mão eu copio e colo acho que é aqui né assim ó aqui aqui e aqui agora sim agora a gente terminou o episódio melhor a gente terminou o episódio ctrl c aqui segundo andar receba agora sim aí ó coisa linda bom aqui ele vai aceitar né a orientação tanto faz o importante é a peça tá montada o giro tanto faz que ela não pode tá espelhada é isso aí galera finalizou o episódio por aqui deu bom a gente se vê no próximo episódio valeu alô se inscreve 이런 o o o o o o o o o Tchau, tchau.